Olá, queridos amigos do LoL, bem-vindos a mais um vídeo. Peço ao like que vamos falar do rework do Rengar e dos nerfs Nazary planejados para o patch 12.6 que chega dia 30 de março. Já está tudo no PBE, se você quiser dar uma testada, o Rengar tem alguns bugzinhos, mas é só ir lá. Começando com as mudanças do Rengar, pela mudança da passiva. Quando o Rengar não tem ferocidade, seu próximo salto gera 1 de ferocidade. Mas isso aqui não é igual ao atual? Não. Atualmente, o Rengar ganha 1 stack quando ele salta com 0 de ferocidade. Agora, quando o Rengar fica com 0 de ferocidade, o próximo salto vai dar 1 stack. Então, se você está com 0 stacks, usou 3 habilidades, pegou 3 stacks e ainda não saltou, você vai ganhar o 4º stack ao saltar. Se você não entendeu muito bem ainda, pensa assim. Sempre que você zerar sua ferocidade, seja por qualquer motivo, seu primeiro pulo vai dar 1 stack extra. O Rengar pedia toda a ferocidade depois de 8 segundos fora de combate, agora são 10 segundos para os stacks sumirem. Mudança também no tempo que você tem para conseguir os stacks do colar de presa. Atualmente, com o Rengar, se você dá dano em algum campeão e ele morre em até 1,5 segundos depois de sofrer seu dano, o Rengar ganha o stack do colar. Com a mudança, vão ser até 3 segundos. Então, vai dobrar esse tempo, vai ser mais fácil de pegar stacks com assistências e etc. O timing na habilidade para pular do arbusto não é mais variável em até 0,25 segundos. O alcance do pulo foi aumentado em 25 unidades como ajuste. Isso aqui, sinceramente, eu não sei exatamente o que significa. Se algum de vocês, Rengar, puderem explicar nos comentários certinho, por favor, faça isso. E agora, vamos usar uma segunda barra de recursos para os stacks. E vou mostrar, em cor roxa, qual stack de ferocidade veio do pulo. O stack do pulo fica lá em roxo, bonitinho, no PBE, dá para ver tranquilamente. Mas a segunda barra está meio bugada. Deve normalizar quando vier para cá. Agora, nós temos as mudanças no Q, selvageria. O Q sempre vai contar como ataque crítico. E a chance de acerto crítico vai fazer o dano escalar. Então, a cada 1% de crítico, você vai ganhar 1% de dano. E o dano agora vai funcionar contra torres. Antes o Q era consumido a usar na torre, mas não dava dano extra. Mudança no E, o boleadeiras. Não vai ter mais tempo de congeração ao soltar. Então, não vai ter que esperar aquela barrinha. Usou o E no pulo, vai direto. E vai revelar os alvos por 2 segundos. Para terminar com o Rengar, mudança na ultimate. Agora, usar a skill. Além de revelar o campeão inimigo mais próximo, você também vai revelar uma pequena área ao redor dele. Então, se tiverem 2 campeões ali colados, você também vai ver o segundo campeão. Nerfs Nazeri. Começando com os status. O base AD dela foi de 58 para 50. A vida foi de 500 de vida base, mais 85 por level. Para 480 de vida base, mais 90 por level. A armadura foi de 23, mais 3,5 por level. Para 20, mais 3 por level. Mudanças no Q. O dano foi de 9 a 25, para 10 a 30. O ataque carregado do botão direito, ou seja, o ataque carregado do choquinho, teve seu dano na vida máxima alterado. De 3 a 15% da vida máxima, sendo 15% no level 18. Foi para 1 a 10% da vida máxima, sendo 10% no level 13. O E teve seu cooldown aumentado de 23 a 19, para 23 segundos em todos os níveis. E o dano perforante da habilidade foi de 80 a 100% para 60 a 100%. Para terminar a Zeri, vamos com as mudanças da Ultimate. A velocidade de movimento por stack era 2%, agora vai de 1,5 até 2%. Os stacks ganhos para cada campeão acertado na explosão da ult aumentou de 3 para 4. Essas são as mudanças. Me diz aí o que você achou do rework do Renga e dos nerfs da Zeri. Estou fazendo lives na Twitch todos os dias. Léo Perfeito. Se você quiser jogar comigo, o link vai estar no comentário fixado. Sempre de noite. Valeu por assistir e fui.